Entendi, entendi. A gente tem uma mecânica aqui que eu não tava manjando, simplesmente. Aquilo é uma mola, então eu tenho que bater naquilo pra mola me jogar pra frente, entendeu? É por isso que eu ia morrer e não ia passar. E aí Não sei. Não sei se, não sei se. É, não sei. Não sei se, não sei se. Não sei se. Tchau. É assim ó. Tá, mas mesmo assim eu não posso deixar o maluco. Porra, era fascínio eu dando mole. Já ia fazer de novo o mesmo erro. Tá, agora eu vou deixar o bicho me dar um dano pra me pegar de novo aqui. Aí, tem que ter a manha da aranha né. Porra não viado. Geralmente é assim, a solução tá na nossa cara e a gente não percebe. Cara, e eu duviou aí que eu já tava tentando já e caraca, não tava indo né. Mas é, era besteira mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, porra besteira mesmo ó. Porra, agora era pra eu ter pulado. Não pulei. Eu tava acho que com 50 vidas nessa fase, caraca. Porra, o negócio demorou pra vir. Ego, eu acho que essa foi de longe a fase que eu mais morri, ó. Caraca. Ai, 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 ai. Agora bateu a pressa e lascou tudo. Tchau, tchau. Vai com calma. Sem afobação. Mano, quando eu começo a morrer muito numa fase, sempre acontece isso comigo, cara. Eu fico desesperado e com pressa, ai piora tudo. Agora vai, hein. Agora vai. Não levei dano. Ganhei uma vida. Agora vai. Ah, levei um dano ainda ai. Olha, tinha que se segurar. Mano, que filha de uma égua. Tinha que se segurar ali. Que filha de uma égua, bicho. E o pior é que não tinha um checkpoint, viu. Égua, essa foi... Essa foi sacanagem, viu. Égua, ele não se segurou. Égua, acho que foi 20 vidas nessa fase, meu amigo. Tu é louco. E agora vai. Égua, égua. Ai 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 Agora Sacanagem Viu essa ai Regolha o checkpoint Eita Levei dor Dano do maluco Melhor Ficou Pelo Fresca Vimo Meu Tchau. E fazezinha, viu, meu amigo? Tchau. 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 Esse negócio aí não dá dano, ele mata direto. Tchau. 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 Pega o bicho, não. Eu já tava encostando numa parada. Ui, agora lascou. Peguei o boneco errado, ó. Peguei o boneco errado aí não tem como. Tchau. Triferente não tem como por cela, né? Porra, eu apertei o... É como não, bicho. vou acabar minha vida nessa fase mano imagina o chefe dessa fase não vai em hoje a égua moleque tá tá florida só a flor não mas agora vai agora vai vou concentrar vou com calma a caro O que é isso? Quase que eu ainda morro agora aí no final, ó Se eu tivesse tentado alcançar o baú de primeira Moleque, essa fase foi difícil Essa fase Ilha do Donkey Kong, eu falei Ainda não é chefão ainda, ó Acho que essa é a última Pra poder vir o chefão É, moleque, essa daí Chega o meu pé suor Eu acho bonita essas Essas que fica só a silhueta dele Eu acho muito firme Muito firme essa fase, né, mano? Teve uma da água, assim Que ficava só a silhueta dele É a água muito bonita Ó, caramba Muito bacana Tu precisava ver a da água, cara Desse estilo aí Muito bonita mesmo Eu acho que essas aí São as minhas favoritas, inclusive Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Deixa eu colocar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, perdi a Dixie. Quando perde a Dixie, eu já sei que vem bronca. Ah não, mas ainda bem que tem aqui a barril logo aqui. Não, não. Eita, perdi a Dixie. Putz, era pra me pular em cima da coruja e depois ir pra lá. Tchau, tchau. Eita, perdi a Dixie. Compra Doki Kong pro teu filhinho aqui. É bacana, é legal. Eita, perdi a Dixie. Eita, perdi a Dixie. Eita, perdi a Dixie. Eita, perdi a Dixie. Boa, essa fase foi até relativamente muito mais fácil do que a anterior. Ainda não é o chefe. Eita, perdi a Dixie. 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 O que é isso? Eita não, nunca é uma boa perder a Dixie, eu sempre vou dizer isso Nunca é um bom sinal perder a Dixie Eita não, nunca é uma boa perder a Dixie Eita não, nunca é uma boa perder a Dixie Eita não, nunca é uma boa perder a Dixie Eita não, nunca é uma boa perder a Dixie Eita não, nunca é uma boa perder a Dixie Eita não, nunca é uma boa perder a Dixie Boa 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 Ai não, já ia pular. Se a gente passar muito tempo na plataforma, sofre dano também por causa do choque. Ega, tava indo bem, não era? Ai, perdi o feeling. Ega, tá indo bem. Porra, eu morri aí no mais fácil, ó. Tá, eu tô com medo agora de puxar essa corda aí e levar um choque, mas bora lá. Ah não. Ui, papai! Ega, ainda bem foi muita sorte não ter encostado em nada pra pegar esse checkpoint, viu? O que foi? Ah, tá. Em cima da choque também. Acho que pelo menos eu peguei o checkpoint. Tá, bora lá. O que que eu posso fazer aqui? É, eu tenho que andar logo pro meio. Mas não posso me largar também, né, senão... Mano, essa fase é cabulosa, ó. Porra, é muito ruim, cara. Tem que... Tem que ficar exatamente no meio pra plataforma vir e a gente subir em cima dela. Tentei aproveitar que ele tava piscando. Tentei... Essa parte aqui é escrota, viu? É, que eu pensei que eu não fosse tomar choque agora. Isso, isso, isso! Da corre-risco de eu morrer aqui, ó. Tipo assim. Ai, 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 ai. Ixi. Agora eu vou morrer, papai. Não, não. Não, eu estava com os dois corações. É igual da fase escrota, meu amigo. Não, 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 não. 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 Mesma coisa aí com o bicho. Ué, doida. E aí, já estava lá no barril. De passar de fase. É, mano. Ué, doida, escrota. E ainda não é o chefe. Eu acho que é a última pra ir pro chefe já. Só que eu vou ver se eu compro vida, né? É bom que dá pra comprar vida aqui, macaco. Essas... Essas moedas que a gente pega pelo menos serve pra isso. É, mano. É complicado. O Adrian... Não sei se tu tava assistindo aí quando eu tava conversando com o Adrian. Ele gostou pra caramba que o Adrian é assim, né? Quanto mais desafiador, mais ele gosta. E eu falei pra ele que quando ele quiser jogar de tarde eu vou pra aula se ele quiser ficar jogando aí. Porque... E eu não duvido muito dele querer fazer 100% não. Porque ele é desses, né? Mano, eu não teria paciência pra fazer 100%, cara. Eita, e agora? Lava com... Quase. Agora, papai. Porra, sacanagem. Pois é, ele gosta de platinar. É, eu não tenho muita paciência não, cara. Nesse negócio de platinar. Eu acho que eu nunca fiz 100% em nenhum jogo. O Adrian é pra ter um canal no YouTube, pô. Pois é, ele me dá pra colocar... Ele é pra falar... É, eu não tenho nada. Ele é pra falar... É, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ele é pra falar... É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é chefe, agora é chefe. Estrelinha sempre é chefe. Mano, bora lá. Boss, cúpula do vulcão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O bicho é enjoado Tá antes? Não, não Ai, não Ixi Agora não mata Não, não Pega em cima Vamos lá em cima dele, viado Tududududududududududu Égua Égua Tá louco Égua 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 Mano Não vai Simplesmente Ó Eu já sei Eu acho Que pra matar esse maluco aí É melhor O velhinho lá É É isso mesmo Égua Égua Assim é difícil, hein É, eu vou escolher o velhinho Porque eu acho que ele pula mais alto Se movimenta mais rápido Isto Agora Aí É mesmo que nada Ó Ó O que é isso? O que é isso? Mano! Caraca! Deixa o telão O que é isso? 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 Não, 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 fiz besteira Não, não, fiz besteira 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 Eita 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 Toma, viado Morre logo Quase papai Mano, não tomei esse dano agora Por muito pouco Boa, boa, boa Boa, boa Eita, errei os três papai Mano Mano Ué, doido O bicho apelão do cacete Mano Que isso O bicho apelão do cacete Mano Muito apelão Tá louco Mano 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 Nemo Mano Mano Pego esse pulo aí que tá me matando, viu? Esse pulo tá me... Agora eu não vou matar sem a Dix. Até pra acertar nele é difícil, porque ela plana. Ela plana, e aí a gente consegue saber mais ou menos onde é que ele vai parar sem deslizar. Ó. Difícil sem ela. Difícil sem ela. Difícil sem ela. Difícil sem ela. Difícil. Difícil. Difícil sem ela. Eita, olha o dano Que eu levei ainda Eu não fui logo pegar o coração Com medo desse viado correr em cima de mim Não sei que dá pra dar mais um dano nele Mano, não vou nem tentar Vou logo me matar aqui porque tem que conseguir com a Dixie E o pior é que a barrinha ali do especial não enche cara Eu gastei a barrinha do especial e não consegui matar o bicho Aí fica difícil Duas e meia Caraca Eita 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 Boa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Ah Ah Se desse pra atacar esses bichinhos aí um no outro Pelo menos Já A gente já ganharia coração Né Ainda não dei uma porrada no bicho Ego meu Pelo menos Eu acho que eu sou a primeira pessoa que demora tanto para uma das boys Olha Pelo menos Eu acho que eu sou a primeira pessoa que demora tanto para uma das meninas Eu acho que eu sou a primeira pessoa que demora tanto para uma das meninas Eu acho que eu sou a primeira pessoa que demora tanto para uma das meninas Eu acho que eu sou a primeira pessoa que demora tanto para uma das meninas Eu acho que eu sou a primeira pessoa que demora tanto para uma das meninas O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.